Galera, vocês não vão acreditar, olha só isso, eu tô aqui em Five Nights at Fred's Into the Pit E olha só isso, tem uma galera aqui comendo pizza E gente, o nosso objetivo aqui é a gente procurar pela piscina de bolinhas Como vocês podem ver, a gente tá dentro de uma pizzaria Eu confesso, gente, eu tô um pouco de medo de jogar esse jogo aqui Porque ele vai dar bastante sustinhos E, ai gente, olha isso Esse palco aqui, eu vou sair daqui? Será que tem como eu subir ali? Deixa eu ver Ó, ele falou assim, eu não sei pra que serve esse palco Nenhuma banda tocou aqui Sai daí então Nossa, tem uma coisa estranha ali Tem uma porta aqui, deixa eu ver Eu não sei se eu deveria estar entrando em porta Peraí, calma, tem uma piscina de bolinha Peraí, 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 peraí Não, 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 não acredito nisso Que eu já encontrei essa piscina de bolinha Tá, parece meio nojento Mas eu me pergunto o que meu pai faria se eu me escondesse e desaparecesse por um tempo Talvez eu ensine uma lição pra ele Para não me deixar em um lugar tão assustador o dia todo Gente, então eu acho que aquele lá que tava lá na pizzaria Era o pai dele E aí, gente, ele veio aqui dar umas voltinhas Que ele encontrou essa piscina de bolinha Mas você se... Ai, que susto, eu também sou de empunado Tá, parece que algo foi pintado por cima Me pergunto o que é Tá, gente, vamos lá Eu não sei, será que eu posso entrar dentro dessa piscina de bolinha? Eu não sei se é uma boa ideia Ó, porque tem uma placa gigantesca escrita assim, ó, não use Bom, vamos lá Eu vou apertar pra entrar lá dentro dessa piscina de bolinha Mas só depois que vocês deixarem muito like aqui no vídeo Porque hoje a gameplay vai ser Five Nights at Freddy's into the pit, gente Eu tô mega ansioso Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários Se vocês gostam de Five Nights at Freddy's Só quem gosta vai tá comentando aqui nos comentários Que aí eu posso tá trazendo mais versões aqui do jogo Tomara que eu não pegue com... Tá, ele tá entrando Não faz isso Não entra dentro dessa piscina de bolinha Gente, ele é muito corajoso Como vocês podem ver É... Tem uma galera ali brincando Peraí Ele foi parar em uma outra realidade? Como assim? O que que aconteceu? Ande pela área Tá, gente, como assim? Ó, tem uma galera aqui Eles tão tudo brincando E... Olha quem tá aqui O Fred Eu não sei o nome desses dois Como que... Ó, vocês vão comentar aí nos comentários Como que é o nome desse daqui E como que é o nome dessa daqui Eu quero ver Quem sabe eu vou tá deixando o coraçãozinho nos comentários Eu só sei o nome do Fred, gente Desse daqui Eu tenho que aprender o nome do restante Olha que legal os detalhes, gente, ó Conforme ele vai andando, ó Ele vai chutando os negócios Tá, vamos ver Tá pedindo pra gente andar aqui pela área Como vocês podem ver Ó, tem uma... Tá escrito aqui, ó Criança Feliz Esse lugar é o melhor Eu quero ficar aqui para sempre É, vai nessa Até esse... Esse booster aqui, ó Aparecer Peraí Ah, é um escorregador Gente, eu tinha uma nova sensação Que aqui tinha um palco Não era? Ah, não, era na outra área Não era aqui É na outra área, tá Vamos ver Tem um rapaz aqui, ó O que que ele tá fazendo? Tá tomando alguma coisa Esses personagens parece que eu desenho Como assim? Será que ele tá num sonho? Porque vocês viram Ele entrou dentro da piscina de bolinha E simplesmente apareceu aqui Tá, deixa eu ver Galera, vocês... Não, não vou conversar com eles Ó, tem uma galera aqui, ó Vamos conversar com esse daqui É, papai disse que vamos ao cinema mais tarde É, demais O que vocês vão assistir? Eu não sei Algo sobre pessoas caçando fantasmas? Não lembro o título? Ah, eu vi esse na semana passada Não se deixe pegar pela gosma Gente, vamos continuar aqui Deixa eu ver Tem esse outro grupo aqui É, eu encontrei uma ficha e alguns ossos no fundo do poço de bolas Que sorte Tá, vamos lá Vamos lá, deixa eu ver Tem outra galera aqui Mas o que eu tenho que fazer? Ah, tem uma passagem ali Olha aí A galera dançando Veja o que tá acontecendo aqui, ó Eles tão tudo dançando, gente Olha isso, ó Nossa, e tá bem feito o jogo, gente, ó Caraca Tá, eu só não sei se é uma boa ideia Eu ficar aqui perto desses bichos, gente Deixa eu sair daqui Será que tem como eu conversar com essa galera? Tá, é... Ok, vamos ver o que eu tenho que fazer Vamos lá Ah, peraí Não era a família dele? Era o pai dele aqui lá? Eu não lembro, mas... Tem essas pessoas aqui Não é aquele mesmo pessoal que tava no início do jogo, gente Ouvi dizer que tem um jogo novo no fliperama Devíamos conferir Aposto que é irado Tá, vamos ver Eu acho que... Será que tem como eu ir no fliperama? Que que é isso? 25 centavos pra um doce? Eu poderia comer doce pelo resto da minha vida Mas minha mãe não iria gostar Vamos lá Ó, tem um rapaz aqui comendo pizza Ah, tá escrito aqui, ó Trabalhadores apenas Isso não é pra você entrar, né? Então, ainda bem que tá fechada a porta, né? Ainda bem Vamos lá, deixa eu ver Ei, cara Roupas iradas Nunca vi um visual como esse antes Tá, ok Ah, ele... Ah, obrigado Tá, vamos lá Tá bom Tá bom que eu quero conversar Eu tô assistindo daqui Gente Ele não quer deixar eu sair Ele tá conversando com um monte de coisa Gente, eu só quero conhecer o mapa Tá, ah lá Alguém viu isso? Quem aí viu isso? Quem aí viu aquilo? Tá, gente Quem aí viu aquilo? Será que eu entro? Eu não deveria entrar dentro dessa porta A porta está fechada Ué, mas Alguma coisa abriu a porta e fechou? Eu não tô entendendo Tá, mas eu não deveria ter tentado abrir aquela porta Eu tô com medo Tá, vamos lá É, tem uma galera aqui O que será que tem aqui? Vamos ver Tem uma porta ali, ó Foi Eu só tô entrando nas portas Acho que eu nem deveria Tá Encontre o Chip e Mike no Arcade Tá O que que é isso? Tem uma máquina aqui Tá Aqui o Fred Onde será que ficou o Arcade? Tem uma máquina aqui Mas chega de comer coisa debilhido Você já comeu aquele doce lá? Tá Tá, tem uma porta aqui Eu acho que é aquela outra porta ali, ó Eu esqueço que tem como correr E eu tenho medo de o que dá pra correr, gente Porque a gente sabe que coisa boa não tem no jogo Se o jogo dá pra correr Tá Aqui eles Tá Você jogou o Pizza Roller? Ah Não Não o Pizza Roller Mas já vi algo parecido Esse é o último e melhor modelo do Fazbear Então não estou surpreso Temos algumas exclusivas por aqui Tá, gente Vamos lá O que que a gente vai fazer? Acho que a gente vai jogar algum jogo Certo O objetivo é fazer o máximo de pontos possíveis Possíveis Rolando a bola para dentro dos anéis Ok Tem uma rampa no final Que vai jogar sua bola para cima Então você precisa controlar bem a velocidade Olha isso Ok Ah Ok Ok Vamos lá Ele falou exibido Vamos lá Agora tenta Eu acho que é eu Vamos lá, gente Eu vou tentar Foi Calma Foi Ah, mas não vale isso Que pena Ah, mas não vale isso Esse jogo é difícil Ah, consegui 50 Consegui 50 Tá, tá bom Já é o suficiente Mas vou ferrujar sim Então vamos voltar Tá Ok Vou tentar no de 100 Ah 10 Só isso Ah, mas ele é muito bom Eu quero ganhar dele, gente Vamos lá Eu vou conseguir ganhar Vai Eu vou conseguir ganhar Foi Isso não vale Vocês viram Passou por cima Como assim, jogo? Passou por cima Gente, passou por cima Isso não vale Eu tô só com 30 Tô com 30 pontos Ah, até que enfim Até que enfim 100 pontos, né, jogo? Tá, mas pelo menos Eu consegui sim Tá, eu consegui 100 pontos E agora? O que que acontece? Que tal jogarmos um pouco De pega-pega agora? Ok Claro Isso nos dará a chance De mostrar o lugar Para o Oz Gente, do nada Vixe, o que que é isso Que eu tenho que fazer? Não seja pego Eu tenho que correr Eu vou me esconder aqui, ó Vixe, mas peraí Ah, ele tá vindo Cadê? Será que ele vai aparecer aqui? Sai daqui Ah, muito legal, gente Vamos ver Ai, abri a porta Corre, 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 corre Ai, me pegou Nossa, mas ele corre mais rápido que eu Isso não vale não, jogo Tô de brincadeira Tá Ah, esse lugar Está lotado hoje Sinto que não conseguiria Te ultrapassar de jeito nenhum Ah, eu acho que você está certo Todo mundo está se divertindo Antes da escola Hum, que tal Esconde-esconde Agora esse jogo que sou bom Você está dentro Tá, acho que agora A gente vai ter que se esconder Encontre um lugar Para se esconder Vixe Onde que eu me escondo? Será que é aqui dentro? Não, eu vou Vou em algum outro lugar Ah, por aqui, ó Será que tem como eu me esconder Aqui atrás desse bicho? Será que tem como eu me esconder aqui? Gente, tem como eu me esconder Encontre nenhum? Ah, a gente não andou Por esses lugares aqui, né Ó, quando você comeu a pizza aqui Tá muito boa essa pizza aí? É, deixa eu ver Não seria ótimo ter um hambúrguer Na sua pizza? Como assim? Como assim? Ele está comendo pizza Mas o que ele ia comer o hambúrguer? Não faz o menor sentido? O que é isso? Tá de brincadeira? Vamos lá, gente Vamos continuar Eu tenho que me esconder Eu estou aqui conversando com os personagens Mas não tem onde eu me esconder Ele está só entrando Ele está só entrando Olha isso Ah, um traje vazio Eu aposto que nunca vão checar aqui Ah, eu não acredito que ele vai entrar dentro dessa Não acredito Eu não acredito nisso Por que? Não, ele está vindo Vai, se esconde Olha isso A gente se escondeu dentro Ah, ele entrou, ele entrou Caraca, ele caiu O medidor mostra o quanto barulho você está fazendo Fique quieto Ah, espero que o Mike não tenha ouvido Preciso me esconder rápido Peraí Ah, ele vai se esconder também Ele está indo se esconder Ah, tá Tá Olha ali Olha ali Ah, boa tentativa Mas posso te ouvir, Chip Ah Tá, já encontrou um Tanto faz Você encontrou o Oz? Ainda não Ele é silencioso Diferente de você Tá Ah lá Eles vão procurar a gente Ah, eu estou com medo Eles nunca vão me encontrar Ai A luz apagou Não Isso não deveria ter acontecido Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Não pode fazer barulho Gente Olha isso Vocês viram o que eu vi? Olha Apareceu o monstro Será que era o Fred? Será que era ele? Olha O pessoal gritando O que está acontecendo? Eu também queria saber o que está acontecendo Será que o monstro lá do lado apareceu E todo mundo começou a gritar? Olha a galera correndo Caraca Rápido Pega as crianças Gente, olha isso Está todo mundo correndo Os pais foram buscar as crianças Gente, olha isso Ele Olá Olá Tipo, ele está perdido Sabe do que está acontecendo Alguém aí? Chip Mike Gente Do nada O monstro ficou Tá Procure pelo Chip Ai, não posso correr Está vendo que tem uma barrinha aqui? Se eu correr ela aumenta Ok Algo está bloqueando Ok Eu não posso fazer barulho Será que eu vou por aqui? Não Eles foram pela outra direção Será que conforme vai abrindo a porta O barulho vai aumentando? Ali ó Eu sei que correr aumenta Podia ter como eu pegar isso daqui Ok Que aí eu ia conseguir me livrar desse monstro Tá Olha isso A galera correndo Tá O que eu tenho que fazer? Será que eu vou pra lá? Se o pessoal estava correndo na outra direção Por que eu estou indo entrar ali? Não Só não Eu quero saber o que está acontecendo Eu sou curiosa Eu quero saber Tá Vamos esconder aqui Vamos pra lá Isso Vamos pra lá Gente, deixa eu passar por favor? Obrigada Deixa eu passar Deixa eu ver gente Por que a galera está correndo? Por que vocês estão correndo? Nem parece que eu acabei de ver aquele monstro lá Né gente? Eu estou aqui perguntando o que é O que é isso? É uns bichos que ficam doidos O que aconteceu? Ah, ele está perguntando para os robôs O que aconteceu? Parece que os robôs vão responder Tá, vamos ver Eu entrei dentro de uma porta Ah, é a piscina de bolinhas Será que tem como entrar? Eu deveria procurar o tipo Mike Tá bom, mas não aqui dentro Você não vai precisar entrar aí dentro Tá Não, onde está esses dois gente? Caraca Na piscina de bolinha não está Peraí, mas onde será que eles foram parar? Pra cá não tem saída Pra lá não tem como Deixa eu ver Será que eles Ai, tem uma porta aqui ó Tá trancada Também está escrito Ah, tem como eu me esconder? Ai, tem como eu me esconder gente Ai, eu não gosto do jogo Tem como se esconder Porque isso é um péssimo sinal Gente, é um péssimo sinal Tá, eu entrei dentro de uma porta É Eu acho que eu não deveria ter entrado nessa porta, né? Eu não deveria ter entrado nessa porta O que você quer? Ele bichabou, gente Corta pro meu personagem saindo Indo embora Tá Está me pedindo para segui-lo Talvez seja com o tipo Mike Esteja Tá bom É, você é personagem O que você vai fazer? Siga a criatura É, jogo Tá certo, né? Então tá bom o jogo Se o jogo está pedindo para eu me seguir Quem sou eu? Dei pra falar não Ai, gente Mas assim É uma péssima ideia Se fosse eu Eu já teria encontrado assim Ó A porta saída Teria ido embora Teria ido embora Ai, ele está dentro daquela porta ali Eu não quero seguir ele Então Eu estou com medo Vamos lá É Eu preciso seguir aquela Mike Peraí Mas pra que lado que ela foi? Pra que lado que ela foi? Eu não lembro É aqui Ah, tá É porque eu tinha que passar do outro lado Será que ela foi pra dentro dessa porta? Cadê aquele Eu entendi já, jogo Mas cadê ele? Ele sumiu Ele simplesmente desapareceu Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Eu estou falando Caraca Eu sabia Eu sabia que ele ia fazer isso Eu acho que ele está vindo, né? Ele está vindo? Tem como eu me esconder aqui? Ai, eu olhei ele, gente Ai, o pé dele Eu estou com medo Eu estou com medo Vai pra lá, bicho Vai pra lá Tá Ele está parado aqui Sai daqui O que você está fazendo aqui? O que eu faço? Fuja Mas como? Vai pra lá, bicho Isso Vai pra lá Isso Entrei dentro da porta Se foi Ok Tenho que sair daqui Espero que os Chip e Mike estejam bem Tá Mas pra que lado que eu tenho que ir? Será que é pra lá? Ah, ó É, eu acho que ele Eu acho que eu tenho que entrar dentro dessa porta Que é onde a galera estava Mas não tem como eu entrar Não tem como A porta está fechada Tá, mas pra onde que eu tenho que seguir aquele bicho que eu não morro? Será que é aqui? Gente, peraí Eu vou ter que entrar dentro da mesma porta que ele foi? Ah, não Eu tenho uma passagem aqui, ó Tá Peraí Eu entrei de novo na porta? Tá Ah, ok Cadê o Chip e o Mike? Cadê esses dois? Esses daqui Eles só se transformaram nesses bonecas Nesses robôs A gente não faz nada Tá, mas cadê esses dois? Fuja Eu tô fugindo, personagem Eu tô fugindo Tá Ok Não leva a sensação que ele vai estar escondido aqui dentro, ó A placa diz Saiu para Não vejo em breve Não te vejo em breve Te vejo em breve Não faço ideia do Bom, gente Sei lá o que tá escrito ali Tá, vamos lá O que que eu tenho que fazer? O jogo me ajuda Gente, alguém aí sabe o que eu tenho que fazer? Que eu tô perdido? Tem um rádio ali, ó Mas acho que não funciona Ah, tem um menu aqui, ó Não corra Primeiro Não corra Não fale alto Mas será que o jogo escuta o que eu tô falando? Acho que não, né? Tomar aqui não Fuja Mas pra onde? Tem essa porta Employees only Que é tipo Funcionários apenas E onde esses dois Foi parar, gente? Será que eles estão escondidos de perto da mesa? Não Não tem outra passagem Não tem outra passagem E agora? Será que eles se esconderam dentro da piscina de bolinhas? Oh Olha aqui Olha ali Vocês viram? Vocês viram ali, gente? O que que é isso? Ai, Jeff Ali está ele Vixe, o que que é? Olha isso daqui do canto O que que é isso? Oswaldo, o que você estava pensando? Ah, isso daqui é o pai dele Se escondendo nessa coisa velha Ah Ele estava escondido aqui dentro Aí ele saiu Nossa, e agora ele vai Pra ele contar pra ele Ele vai falar assim E eu já ia falar assim Agora pra ele contar pra ele Não vai acreditar nele Porque do nada Eu ia falar Ai, eu fui lá na fábrica E o monstro me pegou E me levou pro outro canto Olha lá A partir Vai, vai, vai A gente consegue A gente consegue Olha a câmera balançando Nossa, ele conseguiu A ajudar o pai dele Gente, aquele monstro Tinha três vezes O maior tamanho dele Ele conseguiu puxar ainda Então vamos lá Vamos continuar esse jogo É, o Oswaldo Papai, você está bem? Olha o pai dele Como você está bem? Eu quero saber Será que Não acredito que o pai dele Virou aquele monstro O pai Quem aí viu? O pai dele virou aquele monstro Gente, o pai dele Começou a bugar A falhar Tenha uma boa noite, pessoal Olha o olho dele Olha a cara do meu personagem Ele já está esperto Espera, Jeff Eu acho que tem algo de errado Com o meu pai Olha o Jeff Também tem algo de certo Com ele não, né? Ele parece bem pra mim A poeira A poeira Provavelmente chegou Ao seu cérebro, garoto Vá para casa e relaxe Espere Tá, ok Ai, gente Eu estou com um pouquinho De medo Eu estou com medo Porque eu não sei O que vai acontecer Tá Casa de Oswaldo Noite 1 Dica Quanto mais tempo Oswaldo correr Ai, não tem tempo de eu ler Pronto, a gente está indo pra casa Dá pra ver o reflexo Aqui no espelho O que você fez com o meu pai? Onde está me levando? Ah, o Oswaldo Que é o nosso personagem Já percebeu Que não é o pai dele Como? Como você sabe Como dirigir? É verdade Isso é um boneco Como que ele sabe Como dirigir? Faz muito sentido Tá Olha isso Olha isso Tem um Ai, gente Minha casa Como sabe onde eu moro Ué, gente O que é isso? O que está acontecendo Eu não estou entendendo nada Eu estou achando engraçado Isso daqui, gente Tá, ele chegou Ah, o gatinho Tá, ele chegou na casa O gato estranho O gato está correndo Tá, ok Eu já vou indo pro meu quarto Pelo resto da noite, tá? É, tipo assim Do nada O monstro entrou na casa dele E falou Tá bom, tudo certo Fica aí que eu vou lá dormir O que está acontecendo? O que devo fazer? Ah, vou ligar para a mamãe Talvez ela saiba o que fazer O papai sempre deixa o celular em casa Aposto que está no quarto dele Tá, agora a gente vai ter que ir lá No quarto do papai Eu não sei se é uma boa ideia Cadê? Como que eu chego lá? Ah, o meu personagem está com medo Ele está bem assim, ó Tá, como que eu chego do quarto? Ligue para a mamãe Mas onde que eu acho esse celular? Tá, será que está aqui? O que é isso? Não vou precisar desse ventilador Agora que o verão acabou Ah, é um ventilador Tem como eu me esconder debaixo da cama? Por que que ele tem um ursinho Em cima da cama dele? E ele tem... Ah, verdade Ele disse que ele desenhava, né? Ó, ele tem alguns quadros Alguns bichinhos Nossa Tá, tem uns lugares aqui Podia dar para se esconder também ali dentro E tem a barra de barulho aqui Então a gente tem que ter muito cuidado Tá, a gente tem que encontrar o quarto do papai Que eu não faço ideia da onde fica Oh, ele está dormindo Ele está dormindo ali sossegadinho E eu tenho... Tá Eu vi o celular do papai em cima do armário Mas eu preciso encontrar uma forma de fazer Aquela coisa sair primeiro Talvez eu devesse fazer barulho alto Como que eu vou fazer um barulho alto? Deixa eu ver Será que se eu correr? Ai, se esconde Vai, vai, vai Se esconde, se esconde, se esconde Eu preciso me esconder Vai, vai, vai Se esconde, se esconde Pronto Ok Ó, escutei o barulho da porta Vocês escutaram? Cadê? Não tem como eu ver? Calma, gente Eu escutei o barulho da porta Ele saiu de dentro do quarto Ó, ele saiu de dentro do quarto Ó, o editor varguei um pouco o volume, ó Ele está andando Tá, ele saiu de dentro do quarto Bom, gente É, então vamos voltar lá Deixa eu ver Ele já voltou lá pro Tá, deixa eu ver Peraí, mas ele foi pra onde? Será que ele voltou pro quarto? Tá, ele saiu do quarto Ok Ele falou que tinha visto na onde? Em cima de alguma coisa Aqui Ok Abriu o inventário Onde que abre o inventário? No i Tá, eu abri o inventário O jogo travou Gente, o jogo travou Gente Ah, tá, voltou O jogo tinha travado Bom, gente Eu tô aqui no inventário Como vocês podem ver E tem o telefone Tá, ó Onde está os contatos? Será que ele simplesmente Se lembrou de todos? Hã? O número da mamãe Deve estar escrito Em algum lugar na casa Tá, agora a gente Vai ter que procurar O número da mamãe Aqui na casa Deixa eu ver Algumas fotos da minha família Mamãe e papai No Halloween Vovó me segurando Quando bebê Tá, gente Onde será que tá Esse número? Ai, onde será que tá? Será que tá escondido aqui? Não Esse negócio Precisa de baterias Para fazer barulho Ah, mas eu Não quero Fazer barulho, não Ele tá vindo Eu acho que ele tá vindo Calma Eu acho que ele tá vindo Eu tô escutando um barulho Será que eu saio? Ai Vou sair Eu não sei se é uma boa ideia Eu saio É, ok Eu saio Eu doei Também eu do tolei Tá, ok Gente, eu preciso do número Tá Ah, aqui ó Ai, ai Ai, que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Jogo, isso não vale Eu me assustei de verdade Isso não vale, jogo Pare os brinquedos Como assim? A Ok S É, os brinquedos do nada Começam a andar sozinhos D Ok Ai, gente Tá, ok Vai pra lá O bicho Tô bico de você Você acha que tô bico de você? Tá, sai daqui Eu preciso encontrar O número da mamãe Que isso? Ah, tá Ele abriu a porta Tá, vamos lá, gente Quando eu tava quase encontrando O número Vocês viram? Ele apareceu Eu acho que eu esqueci Que eu tenho que esperar Ele sair Eu tenho que escutar O barulho Ai, de novo Eu vou ter que Calma Eu não posso deixar Os brinquedos atrapalhar Tá, recomeçar Ok Tomara que não seja Do início Mentira Que começou do início Calma Ah, não Não é não Tá O gatinho tá em cima da cama Sai da minha cama Tá, desbrincadeira Tá, ok Vamos lá, gente É pra cá, ó Tá, eu tenho que encontrar Esse número É esse Tá, vou me esconder Aqui dentro Ah, me escondi Dentro do armário Aqui, ó Espera ele Porque ele vai aparecer aqui Certeza Olha lá Eu acho que ele vai correr Fique fora da visão Ok Ah, era pro outro lado Calma É meio difícil Gente, é meio difícil Por exemplo Se ele olhasse pro lado de cá Eu tinha que olhar pro lado de lá Jogo É um pouco difícil Você tem que explicar também, né Tem que me explicar Tá, ok Vamos lá Eu vou tentar Tá Então eu tenho que vir aqui na cozinha E aí quando ele aparecer Ah, ele ligou Ah, podia ter como eu me esconder aqui Tá, esse é o número da mamãe Tá Ele pegou o número da mamãe Deixa eu me esconder aqui no guarda-roupa Pronto Me escondi Tá, a gente conseguiu o número Quer ver? Ele vai abrir a porta Quer ver? Ele vai aparecer bem aqui no canto Ó Olha lá Tá Aí agora eu tenho que esperar Por exemplo Se ele for pro lado de lá Eu tenho que me esconder do lado de cá Isso Ó, ele tá olhando pra lá Tá vendo? Tá Ok Eu espero Se ele for pra lá Então eu me escondo do lado de cá Ele tá olhando pra lá Ok Pronto Consegui Agora vai pra lá, bicho Deixa eu sossegar aqui Vou esperar ele sair daqui, gente Vai pra lá Que eu tô medo de você, não Ok Ele podia entrar lá no outro quarto Que eu ia conseguir ir lá pra cozinha Isso Isso Vai pra lá Tá Tá Vamos lá pro outro quarto Porque aí Cadê? Eu consigo pegar o número aqui, ó Já tem o número da mamãe Tá E como que eu ligo? Cadê? É o i Ok É 55 56 83 Como que eu digito? 5 Como que digita? É Calma 5 5 5 5 5 Era qual? Eu esqueci Tá, deixa eu voltar lá Não É como que era? É 55 5 6 8 3 Ok É 5 6 8 3 Ok, então é 5 5 5 5 5 8 6 5 5 3 5 Era isso? Será que eu errei? Tá, tá chamando Chamada finalizada, eu errei Como que eu esqueci? Calma, ah não, aqui ó, lista de contatos vazia Ai, ai Calma, Ju Calma aí, é 5683 Tá certo, 5683 5683 56 Cadê? 5683 Pronto, tá chamando Tá chamando, tá chamando, tá chamando, ó Vixe, a gente chama Alô? Ah, ela atendeu Mãe, mãe, é uma emergência O que está acontecendo? É o papai E ele tem algo errado Vixe, aí como que ele vai explicar isso pro boi dele? Ah, o que aconteceu com o papai? Ele virou bom Ah lá, eu tô falando que até no telefone Tá, encontre a mamãe Ele foi pra esse lado, né? Será que eu vou pra esse lado também? Não era uma boa ideia, Lucas Você não deveria ter feito isso Tá, tem como eu me esconder debaixo da mesa Eu tô escutando um barulho De portas abrindo Ixi, olha quem tá aqui Eita, ele correu rápido Por que ele correu rápido? Ele não corre rápido? Isso não vale não, jogo Por que ele correu rápido? Gente, isso não vale? Por que ele correu rápido? Ele não consegue correr rápido? Ah, digite o número da mãe Será que eu consigo digitar? Ah, até esqueci o número Ai, gente, peraí Deixa eu tirar aqui Sai celular, não quero ligar não Tá, vou ter que ligar de novo Tá, deixa eu pegar o número aqui Tá, ok Ele já pegou o número Que é 5683 5683 Ok, 55 56 Não, não é 82 8 Ai, 83 Ok Tá chamando Tá, tá chamando Tá chamando Tá chamando, tá chamando Só que fala assim Ah, encontre a mãe Mas na onde? Será que eu vou ter que sair da casa? Será que eu vou ter que sair da casa? Deixa eu ver Eu vou Eu vou tentar ir lá pra aquele outro lado Só que eu não vou nesse Na outra direção lá Tá, ok Ali é a família dele Será que aquela lá é a mãe dele? Ah, não Mas o jogo Como que ele sabia que eu tava ali? Eu acho que eu deveria ter corrido, né? Eu deveria ter ido bem rápido Ai, mas agora eu já sei o número É 5683 É 55 55 56 58 83 Pronto Tá, tá chamando Daqui eu já vou correr lá pra aquela outra porta Quer ver? Olha lá Sabia que ele ia aparecer Eu vou correr lá pra aquela outra porta Por quê? Porque eu já vou direto Sai daqui Sai daqui Eu não tenho medo de você não, bicho Corre, 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 corre Corre, 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 corre Nossa, ele é rápido Ele é rápido, gente Ó, eu vou correr lá pra aquela porta ali Que a porta Pera Calma, então por que que você não sai? Ele falou assim Eu não quero Peraí, mas por que que você não sai? Por que que o personagem não saiu? Ah, eu não acredito nisso Era só você ter saído Não acredito Não acredito nisso É muito difícil Calma 5 5 5 5 5 6 8 3 Pronto Disque o número Tá, eu tô disque... Não, errei Calma, eu errei Calma, é 5 5 5 5 5 6 8 3 Tá, tá certo Tá, tá chamando Tá, tá chamando Pera, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que correr, então? Eu não entendi exatamente, jogo Jogo, você tá me dificultando? Você tá me ajudando um pouquinho? Tá, ok Ali é o quarto Ah, ele tá vindo Eu tô escutando o barulho dele correndo Só que eu só não sei de que lado que ele tá Isso é que é o problema Tá, ok Ó, escutei barulho de porta abrindo Ah, eu voltei pra cozinha Encontre a mamãe Mas como que eu vou encontrar ela se eu nem sei onde ela tá? Opa Opa Ai, tem como eu me esconder Por que que ele não entrou? Por que que ele não entrou? Eu apertei pra entrar Eu apertei pra entrar, gente Ele que não entrou Ele que não entrou Apertei várias vezes Ele simplesmente ignorou e não entrou lá dentro Ai, jogo, você tá me estressando, hein? Calma aí É 5 Vamos lá 5, 5, 5, 5, 5, 8 Era 5, 8? Ah, não Era 5, 5, 5, 8, 6 Esqueci o número, gente Vamos lá na cozinha pegar o número Eu esqueci Tá, cadê? É pra cá Ainda bem que pelo menos é fácil a gente encontrar a cozinha aqui Vixe, já me perdi Onde eu tô Cadê a cozinha? Será que tá pra cá? É, tá pra cá Ele não funciona Ele não funciona Tipo, apertei várias vezes Pra... Coisa aí Ele não foi Tá, eu vou ficar escondido aqui dentro Será que ele vai vir aqui? Porque vocês viram Eu entrei em várias portas Eu acho que ele não me viu Ah, me viu Eu sabia que ele tinha me visto Ó, agora eu tenho que prestar atenção Tá, eu tenho que me esconder do lado de cá Não, do lado de lá Quase Quase que ele me viu Foi por pouco Ok Olha lá a cara dele Ele acha que eu não vi ele, né? Ok Pronto Vai pra lá agora que eu preciso ir lá pra cozinha Gente, será que ela tá lá na garagem? Será? Pior que eu realmente não sei Ó, ele foi lá pra aquela porta Vamos decorar isso Ele foi lá pro outro lado Tá, então Ele não tá na cozinha Menos mal Ok A cozinha é pra cá, ó Ok Vou pegar o número Ok É 5555683 É 5555683 Pronto Chamando Tá, e onde será que ela foi parar? Porque não tá em nenhum lugar Ela não Simplesmente não tá em nenhum lugar aqui Isso, me assusta, jogo Me assusta Ó, eu vou tentar ir pra aquela Não, não é pra aquela direção que eu deveria ir Ela não vai estar escondida aqui dentro Ai, pra que que eu fiz isso? Eu liguei a máquina Ele vai vir, ele vai vir Eu liguei a máquina Gente, ele veio Ó, olha isso Como assim? Ah, tá D S F Ah, é difícil É difícil Calma Tá, consegui Mas eu só chamei a atenção dele pra cá Não era pra ele ter vindo pra cá Eu preciso de ficar pra lá O que você tá fazendo aqui? Eu e o YouTube Ai, gente Olha isso Ele andando sossegadinho Isso, vai pra lá Vai pra lá Que eu tô afim de conversar Não Gente, onde será que tá a mãe dele? Onde será que tá a mãe dele? Que eu não tô conseguindo Tá Ok Consegui fazer barulho Agora eu preciso sair daqui Só que eu tenho que ter muita atenção Provavelmente ele vai tá bem aqui Ó, escondido O que que é isso? Ah, é uma luz Ó, ele vai tá na outra porta Ai, tomara que não Tomara que não Vou devagar pra ele não me achar Ok Agora eu preciso saber Pra onde será que ele foi? Será que ele foi pra lá? Ah, tem como eu desligar as luzes Que legal Tá, gente Tem como eu desligar as luzes Tá, deixa eu entrar aqui Olha isso Ela tá aqui Mãe, o papai foi pego E substituído por Por o que? Olha Olha isso Ele chegou Ele parece bem Você deve saber Que não pode fingir uma emergência Enquanto estou no trabalho Nossa, tadinho Ela tá achando que ele tá mentindo Eu não sei o que está acontecendo com você Mas vá para o seu quarto E se acalme Eu tenho que voltar para o hospital Gente, a mãe dele Ele não acreditou nele Mas Gente Caraca Então eu mesmo terei que resolver Vai, você vai sim resolver Você vai conseguir ganhar daquele monstro lá gigante Vai Você vai conseguir resolver sim Com certeza Encontre uma maneira de escapar Tá Como que eu vou fazer isso? Correndo Janela Pronto Ah, a fechadura está enferrujada e emperrada Acho que ainda posso desparafusar os parafusos Porém tenho que encontrar uma chave de fenda Vocês lembram que lá na Lá na garagem Ah, mas aquela ferramenta lá só faz barulho Deixa eu ver Não tem nada Tem um lixo aqui, ó Tá, ok Então a gente vai ter que encontrar Essa ferramenta Aqui é para fazer barulho Não, não entrei Ah, aqui é o quarto do pai deles Tá, ok Será que aqui tem? Será que o papai dele tem? Com certeza o pai dele tem Uma ferramenta Uma chave Alguma coisa Não tem Ele não tem Tá, o que é isso? Não, não é para se esconder não Sai O gato quer fazer barulho O gato vai barulho O bicho vai me achar Não, não, não É que susto Achei que eu tinha apertado Ah, eu acho que se eu desligar as luzes Ah, encontrei bateria Que dá para mim colocar naquele negócio lá, ó Ó, sabe isso daqui, ó Tá, deixa eu ver Ui, ui, ui Se esconde, se esconde Vai, entra debaixo da cama Pronto O alarme disparou ali, ó O alarme disparou Ok, eu vou esperar Ele vai vir aqui Vamos só esperar, gente Vamos só esperar Que ele vai aparecer aqui, é certeza Ó Ai, nenhum sinal dele ainda Ai, eu estou com medo Olha só quem apareceu Ai Sai daqui, bicho Tá, ok Ele foi para lá O gatinho só ficou Olha lá O gato, você podia ajudar também, né? Podia ajudar também, né, gatinho? Tá, ok Deixa eu sair daqui Eu não sei se é uma boa ideia Eu já saí direto Porque ele vai estar Ele vai estar ali, ó Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Vai, se esconde Se esconde Consegui 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 a tempo Calma O que eu tenho que fazer? Calma 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 Tá, ok Não teve aqueles carrinhos Nem aqueles brinquedos Tentando sair debaixo da cama Então, medo dos mal Ok Ok, tudo certo Tá, ele foi para lá Isso Vai para lá, bichinho Que é do teu medo Me tira o teu medo, sim Tá, ok Vamos lá Só que ele está ali, ó Se eu sair aqui Ele já vai estar me esperando lá Então, eu tenho que esperar um pouquinho Eu vou ter que esperar um pouquinho Tem um espelho ali, ó Tá, eu vou tentar aí Ah, mas se ele estiver me esperando Ele vai aparecer Na hora que eu aparecer lá Ok, não está Vou vir para cá Eu tenho que encontrar Ah, ele foi para ali, ó Então, eu vou para o outro lado Se ele foi para lá Eu vou para o outro lado É ao contrário Tá, ok Tem uma luz aí Ó, tem aqui Ah, achei Ai, ai Não achei, não Não achei, não Só fiz barulho Eu só fiz barulho Vai, se esconde Pronto Eu só fiz barulho, gente Mas eu acho que ele não veio, não Ah, ele não veio Ele não veio Ok Ok, ok Ele veio sim Ele veio sim Ele veio sim Ele veio sim Ele me viu Como que ele me viu? Eu não faço ideia, gente Bom, galera Esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem uma parte 2 Comenta aqui nos comentários Corre, vai lá Seja esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Fui